Fala, meus queridos, eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, deu o joinha, compartilhe com seus amigos, vamos chegar ao maior número de pessoas possível, porque nós temos que salvar esse Brasil, né? O Brasil que hoje não é mais uma democracia, nós temos um país que não é democrático, temos um presidente amaldiçoado, um presidente que propaga o ódio, propaga o mal, e ele é um cara amaldiçoado no dia de hoje, ele é o amaldiçoado brasileiro que nós precisamos vencer, né? O Lula, ele está tentando se aproximar à direita, tentando conquistar a direita, ele sabe que está caindo, vamos falar também do STF agora, muitas matérias falando que o STF que estava unido, ele começa a rachar, ou seja, começa o quebra-pau dentro do STF, interessante, interessante, eu torço para a briga, olha só, aqui a Eliane está com medo, a Eliane está com medo falando de novo, olha só a Eliane está com medo, vamos lá, Eliane está com medo para vocês. Jornais, televisões, jornalistas via redes sociais, a gente ajudou a criar um climão para essa manifestação pró-Bolsonaro, só se falava nisso, só se escrevia sobre isso, todo mundo dizia, ah, vai flopar, ah, foi arriscado, ah, e a gente foi ajudando a criar o clima para a manifestação de ontem. Eu, cá para nós, não ajudei não, porque eu não escrevi nem uma coluna, nem discutia aqui na Rádio Dourado o ato do Bolsonaro previamente. Deixei virar um fato político a ser analisado, em vez de ser instrumento de convocação. O fato é o seguinte, foi muita gente, sim, né, foi um ato político importante e é uma foto que vai deixar resultados aí, por exemplo, nas eleições municipais, como eu falei. E estavam lá os governadores de São Paulo, o anfitrião, né, Tassiso Gomes de Freitas, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o de Goiás, Ronaldo Caiado, e o de Santa Catarina, Jorginho Melo. Portanto, não foi pouca coisa, tinha senadores, deputados e atenção, não mais apenas o grupo evangélico, né, as igrejas evangélicas, mas também uma bandeira enorme de Israel. Agora, quem tem que fazer muita reflexão e tentar entender claramente o que está acontecendo é o presidente Lula, é o governo Lula e é o PT. Então, atenção, é tudo, né, ele mostrou força popular, que a gente sabe que ele tem, né, comprovou. É engraçado, né, eu quero voltar aqui para ouvi-la novamente, né, porque aqui é interessante, né, aqui é interessante. Vamos ver aqui. Como é que é? Fala de novo aí, Eliana, Tô Com Medo, como é que é? De ser. É instrumento de convocação. O fato é o seguinte, foi muita gente, sim, né, foi um ato político importante e é uma foto que vai deixar resultados. Peraí, mas, mas, peraí, não tô entendendo. O Bolsonaro não era um zero à esquerda politicamente? Não tô entendendo. O Bolsonaro é um zero à esquerda politicamente, o Bolsonaro, ele, né, era um zero, não foi isso mesmo que os jornalistas estavam dizendo? Vamos ver aqui, pessoal, porque eu, às vezes eu confundo, né, talvez eu esteja errado e os jornalistas estavam dizendo que Bolsonaro era, 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 não tô entendendo, né, não tô entendendo se o Bolsonaro, porque, às vezes, eu entendo errado, talvez eu tenha entendido errado. Peraí, vamos ver aqui. Como é que os jornalistas, os jornalistas falavam? Como é que é? O jornalista, peraí, como é que é? Vamos lá, vamos ver como é que o jornalista fala aqui, vamos ver o que o jornalista tá falando. Fala aí, jornalista. É um presidente que não tem mandato e é inelegível por oito anos, ou seja, vamos dizer, em bom português, o Bolsonaro, do ponto de vista político, é um zero à esquerda. Fala aí, jornalista. Pô, peraí, peraí. Pô, não tô entendendo. Bateu com a cabeça e começou a funcionar? Eu acho que muitos desses jornalistas, cara, eu falei pra você, igual motor de carro no frio. Quem, 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 quem. Aí agora pegou, brum, vira uma foto. E ela diz claramente, ela diz claramente, foi uma foto. ela fala a palavra foto exatamente o que o Bolsonaro falou, é uma foto e o que nós temos que entender é o seguinte, é que nós iremos vencer nós precisamos entender isso nós precisamos pegar esse momento e entender a jogada por isso que eu brigo com vocês e hoje mesmo lá no grupo do WhatsApp estava falando para de vocês o Bolsonaro ele foi bem claro e o problema é que vocês não dão ouvidos não dão ouvidos e esse que é o problema as pessoas, Fábio quem é que vai ser, então pesquisa pesquisa diz que Tarcísio vai ser o novo o candidato à presidência pela direita pesquisa diz que vai ser o Zema pesquisa diz que vai ser a Michele e eu estou falando para você, quem vai ser o candidato? aquele que Bolsonaro apontar mas Fábio a pesquisa diz que Tarcísio está na frente se Bolsonaro apontar a Michele, Michele fica na frente a pesquisa muda na hora se Bolsonaro apontar o Zema, o Zema fica na frente quem Bolsonaro, se Bolsonaro apontar o Caiado ele fica na frente porque o Bolsonaro é a força política e o próprio Bolsonaro disse, olha virei a página virei, eu virei essa página já tem mais de um ano se você repara no nosso canal nós viramos a página tem mais de um ano as pessoas que são fortes aqui no canal as pessoas que realmente saíram da bolha eles já viraram essa página tem mais de um ano quem do nosso canal você vê falando de urna, urna já falei vira a página o Bolsonaro virou a página mas vocês continuam lá em dois cara, dois anos atrás um ano e meio atrás você continua lá ou você vira a página ou você tá ajudando o Lula você tem que tomar um posicionamento vire a página acabou o passado acabou vamos olhar pra frente nós temos uma foto gigantesca essa foto tem que temos que usar essa foto Fábio, mas como é que a gente faz pra vencer? cara, o caminho já foi dado essa foto mostra que nós iremos pegar esse momento para ganhar as eleições municipais ganhando as eleições municipais aí a gente foca nas eleições de 2026 é assim que a gente ganha a gente torce pro Trump ganhar claro que sim a gente torce pra todas as outras eleições mas o problema dentro do Brasil quem realmente vai resolver é o povo brasileiro o povo brasileiro vai resolver esse problema e fazendo o que? virando a página e focando focando para as próximas eleições a gente fala muito aqui com você ah Fábio, eu quero voto impresso não há tempo o nosso sistema eleitoral ele funciona de uma forma um ano da eleição eles fazem o código fonte eles apresentam o código fonte uma vez o código fonte apresentado um ano da eleição o que acontece já não muda mais a regra não muda mais máquina não muda mais nada de voto impresso ou não impresso nada disso muda então o que a gente tem que fazer foi mostrado já o código fonte agora o que a gente tem que fazer é simplesmente trabalhar para 2024 2024 você quer uma mudança de 2024 para 2026 quando termina a isenção de 2024 você começa o seu trabalho de mudança é assim que funciona em vez de ficar trabalhando falando do passado seja proativo torne-se um mesário torne-se um fiscal é isso que foi feito na Argentina trabalhos proativos não trabalho que você está atrapalhando a direita a nossa discussão hoje de novo eu teve que entrar no Whatsapp e conversar com pessoas porque estão botando essa desconfiança cara vocês não entendem o psicológico das pessoas as pessoas inteligentes não fazem asneiras o que quer dizer com isso Fábio quer dizer que se você coloca dúvida nas caixas mágicas eu não voto pra que eu vou estar numa fila de duas horas se você colocou na minha cabeça que meu voto não serve então essa pessoa não vai votar então você tem que usar de estratégia não existe nenhum ponto positivo pra você continuar falando o que você vem falando já há muito tempo Bolsonaro falou vira a página você vira a página vamos focar na foto vamos trabalhar pra 2024 e entenda como é que o trabalho é mude cara o que falta pra você entender que enquanto mais você fala disso mais você atrapalha você não está entendendo um dia você vai entender um dia tomara que um dia você entenda um dia você vai entender porque tem gente que lá no grupo lá falando sobre isso mais uma vez mais uma vez mas não entende não entende e vai fazer o que vamos fazer o que se a pessoa não entende vamos deixar o Lula se aproveitar com as falas de vocês da direita é que a direita às vezes dá o ouro pro bandido tá dando o ouro pro bandido porque não quer entender que o Bolsonaro falou vira a página vira a página vira a página chorar pelo leite derramado vai fazer com que mais pessoas fiquem chorando vira a página seja proativo seja um mesário seja um fiscal esqueça o que não pode mudar esqueça o que não pode mudar entenda o que é política e aí a gente vai começar a ter resultados e mudando em 2024 a gente alcançando o nosso porque o nosso número é um número você não tá entendendo o Bolsonaro quer mil prefeituras esse número pessoal é um número assim tipo como é que eu poderia fazer uma analogia é tipo olha o Flamengo vai jogar amanhã e o Flamengo tem que meter sete gols é um número assim muito alto é um número muito ambicioso mas nós temos que ser ambiciosos nós temos que acreditar nisso então esse número é um número muito alto mas a gente conseguindo esse número essas pessoas eles serão os aquela base que vai ajudar a gente eleger senadores e deputados a gente muitas pessoas me perguntaram hoje Fábio como é que eu faço pra gente tirar o Lira como é que eu faço pra tirar o Pacheco cara a Constituição Brasileira não tem como tirar essas pessoas o Lira e o Pacheco o presidente da Câmara e o presidente do Senado não tem como tirá-los é quase impossível tirá-los agora se a gente coloca o maior número de senadores cara se a gente elege 30 senadores 30 senadores são 54 senadores 54 cadeiras a disputa se a gente elege 30 com mais o que nós temos e você sabe né 30 nós temos 9 garantidos que são de direita 39 se a gente chega a 39 meu amigo todo mundo do centrão que tá no Senado eles vão pra direita também entendeu porque a maioria puxa então a gente tem a maioria o que quer dizer com essa maioria a gente pode impetimar ministro a gente pode impetimar presidente a gente pode fazer leis a gente pode cara o Brasil pode voltar a ser um Brasil é isso que você tem que entender então é muito mais simples do que você pensa não é fácil mas o caminho é simples não é fácil mas é simples é só você focar no que eu tô falando e parar e parar com a página do ano passado o Bolsonaro virou a página e você continua com a mesma página ainda você vai ficar pra trás se você continuar até falei pra pessoa lá no não vou conversar mais né eu tenho tanta coisa pra fazer você entrou nesse argumento não falo mais próximo vamos conversar com as pessoas que mudou a página você continua com a página velha tá bom fica aí vamos conversar com as pessoas que mudaram a página e querem vencer no Brasil vamos lá olha só o que esse cara falou aqui isso aqui é interessante porque esse cara aqui é um cara de extrema esquerda a extrema esquerda falando vamos lá superchat horta estava certo o STF deveria ter proibido essa manifestação e neles viu marcou essa data 25 de fevereiro porque coincidia com a reunião da extrema direita mundial com o Trump Milley e outros líderes e até o bananinha cria do ban posso comentar esse superchat Terezinha com todo respeito eu não posso concordar com você se o STF proíbe essa manifestação significa dizer que as nossas também podem ser proibidas em algum momento e significa dizer que nós estamos terceirizando completamente para o STF como obrigação e uma tarefa das forças de esquerda nós não podemos acreditar que o cerceamento da liberdade de manifestação controlado por uma instituição da democracia burguesa como o STF seja o caminho para enfrentar o bolsonarismo esse é o nosso erro a terceirização do protagonismo político é a esquerda não assumir o protagonismo político esse é o problema a essência do nosso problema a transferência da tarefa de enfrentar a extrema direita para as instituições e mantendo as pessoas em casa a gente não está convocando as pessoas para lutar nós estamos transferindo para o STF proibir a manifestação seria o cúmulo dessa política e proibir a manifestação com base no que? como uma prevenção de alguma coisa que poderia acontecer não pode proibir ou prender alguém como prevenção aqui você vê por exemplo uma pessoa deu um superchat e nesse superchat você vê que a esquerda sempre que eu mostro para você tem pessoas dando superchat a esquerda sabe que o dinheiro é importante porque faz as pessoas ampliarem os estudos etc e tal mas a pessoa ela faz uma pergunta STF deveria ter proibido essa manifestação o inelegível marcou esta data de 25.2 porque coincidia com a reunião da extrema direita mundial com Trump e Milley e outros da direita até bá 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 cair no Bena então o que acontece a esquerda ela é antidemocrática a extrema isso aqui é extrema esquerda o PT é extrema esquerda e a pergunta é a gente tinha que fazer com que o STF parasse as manifestações muitas pessoas acreditaram que isso iria acontecer muitas pessoas tiveram medo cara essa manifestação foi gigantesca mas eu digo pra você muitas pessoas não foram porque elas estavam com medo porque o medo foi espalhado no Brasil e parte desse medo espalhado no Brasil foi a própria direita que espalhou esse medo de não conseguir comunicar para a direita que olha o que aconteceu no dia 8 é diferente de uma manifestação por exemplo na Paulista são coisas completamente diferentes nós tínhamos canais grandes canais de direita dizendo que não ia estimular as pessoas de irem para o dia 25 porque ele sabe o que aconteceu com o dia 8 ou seja botando medo no povo brasileiro para não ir no dia 8 então muitas pessoas que não foram porque estavam com medo medo de não ir porque a própria direita colocou esse exagero que todo mundo vai ser preso que isso vai acontecer que aquilo vai acontecer então isso aí é o primeiro problema então o que acontece as pessoas foram e foi um movimento sensacional foi algo nunca visto na história do Brasil e aí essas pessoas o STF tinha que proibir o STF tinha que proibir mas peraí como é que o STF tinha que proibir uma manifestação então o cara de extrema esquerda ele está falando não pode por que que não pode porque se proibir uma manifestação do Bolsonaro amanhã vai proibir a nossa manifestação então pessoal a própria esquerda o pessoal que ainda pensa um pouco dentro da esquerda eles entendem que essa ditadura que é feita hoje contra as pessoas da direita essa ditadura vai chegar na extrema esquerda essa ditadura vai chegar na extrema esquerda a extrema esquerda vai sentir a ditadura eles vão sentir isso e não é questão de se é questão de quando quando Fábio quando que o PT a extrema esquerda petista vai começar a sentir essa ditadura assim que a população virar a página assim que você e eu virarmos a páginas pararmos de falar daquilo que aconteceu e começar a falar daquilo que vai acontecer começar a trabalhar para o futuro e esquecer entender que não adianta fazer isso mudando a paz virando a página começa e aí tem uma matéria aqui que eu quero falar com vocês que vai ser o ponto principal aqui da nossa live a gente vai focar um pouco nisso aqui olha só isso aqui pessoal olha só isso aqui STF racha ao julgar tema de interesse do congresso depois de passar anos em unidade para salvar a democracia agora o supremo começa a mostrar fissuras como no julgamento que manteve a eleição de sete deputados então a grande mídia já começa a falar algo que a gente já falava lá atrás muitos analistas eles analisavam que o seguinte o Dino chegando no STF ele está sendo colocado no STF para blindar o Lula de um possível ataque do Alexandre de Moraes se o Alexandre de Moraes voltar para o Lula muitas pessoas acreditam que o Dino foi colocado ali para tentar proteger o seu querido outras dizem que não que uma vez essas pessoas ali quando se voltarem ao Lula eles também vão se voltar aí já é a opinião de cada pessoa mas o que a grande mídia está vendo é uma rachadura ou seja você tem o Alexandre de Moraes você tem o Gilmar Mendes você tem essas pessoas de um lado você tem o Dino e você tem o Zanin do outro e que esses podem começar a quebrar o pau um com o outro e começa porque essa divisão dentro do STF essa briga que está começando dentro do STF e o Alexandre de Moraes eles deram tanta corda para ele que agora ele se sente o imbatível eu mostrei para vocês na reunião ele simplesmente quis atropelar o presidente do STF ele não obedeceu não queria ouvir quer dizer ele quer que todo mundo concorde com ele entendeu é um ministro da Suprema Corte que está falando de bambam e popó está falando de Nárnia ou seja uma coisa assim totalmente cara uma coisa fora de nexo quando o Constantino ele ele disse para o tal do Perpino que o Brasil tinha uma democracia só se fosse no Nárnia o Nárnia aqui simboliza algo fantasioso algo de fantoche algo inexistente o mundo da fantasia é isso que o Constantino estava querendo dizer e o Alexandre de Moraes no meio do julgamento ele para o julgamento interrompe o julgamento e diz que o agressor chamou o Constantino de agressor ou seja espera aí como é que você está julgando um caso e você já chama a pessoa de agressor você já botou um rótulo na pessoa ridículo a pessoa já é culpada ele já é culpado porque você já disse que ele é um agressor então ele já é culpado aí ele fala que o agressor isso e aquilo que Nárnia também Nárnia não é uma democracia aí você fala caraca mano o juiz da Suprema Corte batendo papo sobre Nárnia Nárnia e ele não tem a capacidade de interpretação que exatamente isso que ele falou ele falou que era uma democracia de Nárnia ou seja era uma democracia fantasiosa não é uma democracia verdadeira ah mas Nárnia não tem democracia mas é isso que falou Brasil não tem democracia cabeça de bagre Brasil não tem democracia é isso que ele queria dizer ah mas Nárnia não tem democracia exatamente não é uma realidade é uma realidade paralela então não existe então eles começam a se brigar agora muitos acreditam que essa briga que o Lula ele está preparando porque ele sabe que isso vai chegar até ele que muita gente acredita que o Alexandre de Moraes vai vencer essa briga e nós já falamos disso várias vezes aqui no nosso canal que uma briga entre o Alexandre de Moraes e o Lula de que lado você fica não é complicado o Alexandre de Moraes ele aponta o canhão para o Lula e aí começa a quebrar o pau você vai ficar de que lado Alexandre de Moraes ou Lula complicado né porque quando o Alexandre de Moraes entrou para o STF ou estava para entrar para o STF quem atacava o Alexandre de Moraes era o próprio petista entenda isso quem atacava o Alexandre de Moraes eram os petistas o pessoal da direita não falava mal do Alexandre de Moraes o pessoal da direita ficava todo tranquilo dormindo de boa quem fez protesto manifestação contra o Alexandre de Moraes foi o próprio PT o PT fez isso e muitas pessoas acreditam Fábio mas o Temer é o pai do Alexandre de Moraes você sabe que na verdade o pai do Alexandre de Moraes é o Alckmin não é o Temer é o Alckmin o Alckmin foi o cara que preparou o Alexandre de Moraes o Alckmin é o vício do Lula o Alckmin não tem nenhum poder político o Alckmin ou ele se torna presidente com a queda do Lula ou ele nunca mais ele será um político nunca mais entra nunca mais vai ser um presidente não tem chance mas como é que esse cara vai ser presidente é um cara odiado tanto pela direita quanto a esquerda é um cara completamente odiado pelo Brasil desprezado um cara que dizia Lula Lula vai regressar a cena do crime e agora regressou junto o cara regressou junto o cara regressou a cena do crime junto como amaldiçoado então nós temos que observar esse jogo nós temos que observar que o STF começam as divisões porque durante cara anos eles concordavam em quase tudo às vezes você tinha uma divisão de duas pessoas que era o André Mendoncio e o e o Nunes Marx mas agora não você começa a ter uma divisão é 7 contra 4 é 6 a 5 você começa a ter mais e mais divisão existe sim uma rachadura ali dentro do STF existe sim a briga de ego existe sim que eu sou tão juiz quanto você você Alexandre de Moraes não é mais juiz do que eu isso está começando a acontecer por quê? porque quando bota aquela capa preta é o ego o ego vai lá em cima então eu sou juiz também se a gente analisar friamente está certo todos os juízes ali são iguais mas o Alexandre Moraes é aquele que dá esporra em todo mundo é aquele que ninguém tem coragem de debater com ele outro dia o André Mendonça quase chorou quando o Alexandre Moraes deu uma bronca nele quer dizer o pessoal tem medo do Alexandre Moraes e eu não acho que o Dino tenha medo do Alexandre Moraes não que eu torça pro Dino é outro que é ruim também mas ao menos a gente vai ver mais atritos ali dentro e isso aí é bom para a democracia que eles fiquem brigando brigando tem todo direito então acho que é um ponto positivo pra gente observar quem ganha essa briga não sei quem você acha que ganha essa briga uma briga do Alexandre Moraes e Lula vai no comentário quem você acha que ganha essa briga quem ganha se eles entrarem nessa briga quem você acha bota no comentário quem você acha que ganha na briga uma briga do Xandão contra o Lula quem você acha que ganha essa briga entendeu eu também vou torcer pra briga mas alguém vai ganhar alguém vai ganhar essa briga eu quero saber quem é que ganha essa briga alguém vai ganhar essa briga vamos lá vamos fazer aqui algumas notícias que nós temos aqui pra gente espalhar padres rezam para o Papa Francisco possa ir para o céu o mais rápido possível rapaz eu pensei que isso aqui fosse algo que acontecia só no Brasil porque o povo brasileiro também reza para que o Lula vá pro inferno o mais rápido possível então eu pensei que fosse a mesma coisa só no Brasil tivesse esse sentimento não lá da Espanha os padres também querem que o o Papa vá pro céu o mais rápido possível rapaz o mesmo sentimento que o povo brasileiro tem o mesmo sentimento basicamente o povo brasileiro também se você fizer uma pesquisa na Quest e falar assim quem é que está rezando pro Lula e pro inferno o mais rápido possível tenho certeza que mais de 50% da população vai dizer que sim tá orando todo dia pra isso mas é mais ou menos a mesma coisa saúde volta ó saúde volta atrás e suspende nota técnica sobre aborto isso aqui pessoal é aquela coisa na calada da noite o amaldiçoado do Lula ele tentou fazer a sua maior de suas maldições deixa eu botar aqui pra você não esquecer de dar o pix o Lula na calada da noite ele tentou fazer as suas maiores maldições esse mesmo maldito que disse que ele era pró o aborto e depois nós não podíamos falar nos vídeos do Youtube durante a eleição que o Lula era pró aborto porque a Suprema Corte o TSE o que você quer chamar eles decidiram que a gente não podia falar o que o Lula disse esse era o nível o nível das eleições foram eu não podia dizer que Lula era pró aborto ou pior ainda eu não podia colocar um vídeo do Lula dizendo que ele é pró aborto eu não podia colocar um vídeo dizendo que Lula era amigo de Maduro quando tem uma porrada de foto e vídeo do Lula e Maduro juntos é inacreditável não podíamos éramos proibidos de fazer isso proibidos e aí na calada na noite enquanto as pessoas estão discutindo o Lula vai e tenta criar uma lei dos infernos uma lei maldita como ele e aí vivem esse barbudo vagabundo dizendo que ele está preocupado com as crianças em Israel sendo que ele tecnicamente ele ia liberar aborto até de nove meses isso isso que o Lula estava fazendo isso que o petista que está aqui quer o cara que é pró aborto o cara que está lutando pelo aborto ele está dizendo que está preocupado com as crianças morrendo em Israel fala-me de coerência por favor cara a primeira coisa que fugiu da extrema esquerda é coerência essa é a primeira coisa Fábio defina uma pessoa de extrema esquerda a pessoa que não tem coerência quando não existe coerência a pessoa é extremista pode ser de direita ou de esquerda Fábio uma pessoa de direita é extremista um cara de direita que não tem coerência Fábio uma pessoa de esquerda extremista a pessoa de esquerda que não tem coerência você vê eles estão o petista ele quer dizer para você no delírio que ele vive que Lula está preocupado com Gaza sendo que Lula está se reunindo com Putin ué o Putin você pode se reunir o Putin pode matar quantas pessoas ele quiser na Ucrânia ele não é genocida ele não é do mal ele é bonzinho mas Israel se fizer o mesmo é genocida e é do mal porque que a coerência diria o seguinte a Putin a Rússia pode estar cometendo crime de guerra e a coerência seria Israel pode estar cometendo crime de guerra e você investiga os dois lados usar o termo genocídio é só para analfabeto funcional ou analfabeto verdade não sabe o significado da palavra o imbecil do Lula falou matar mulheres e crianças é genocídio isso não é genocídio por definição matar mulher e criança não é genocídio isso é assassinato é crime de guerra tem muitas outras coisas mas genocídio não é mas esse povo é um bando de imbecil que eles banalizaram a palavra o Felipe Feto apareceu agora dizendo isso é um genocídio mas esse imbecil não sabe o que quer dizer a palavra genocídio então como debater com essas pessoas eles não sabem o significado da palavra o PT é tão maldito que eles pegaram as palavras mudaram o significado da palavra deu para os seus militantes e os militantes ficam repetindo isso sem saber o que eles estão falando eles não sabem o significado da palavra genocídio não sabem não sabem e tem preguiça de botar no google e botar ali o que que quer dizer a palavra genocídio não tem capacidade eles não querem porque essas pessoas querem fugir da verdade eu conheço um petista assim ele não quer ele não tem capacidade de debater não tem porque o petista ele quer proteger o Lula acima de tudo então ele não debate ele protege o Lula aí quando você fala para ele cara diz para mim o significado da palavra genocídio aí um cara fica todo embaralhado ele não quer saber ele não quer saber o cara ele está vendo quantas pessoas deu na Paulista foi umas 30 mil pessoas tá bom olha esse vídeo aqui não quero ver não quero ver não quero ver não quero ver mas olhe para você ver não, não, não eu quero morrer inocente eu não quero ver a verdade eu quero viver sem saber a verdade eu quero viver sem saber eles não querem a verdade eles não querem sair da bolha mas o Lula queria fazer isso aí imagina a gente acordar no nosso dia de manhã e nós temos uma lei de aborto aonde a pessoa poderia abortar até nove meses não existe nada nesse mundo tão maldito como esse presidente e com essa lei que ele tentou botar no meio da noite mas a pressão a sua pressão a pressão do povo fez com que voltasse atrás mas nós temos que ficar ligados ao invés de ficar observando as páginas passadas vamos ficar observando o que está acontecendo na política porque se a gente dorme por um minuto eles colocam uma merda dessa e ferra com o Brasil uma coisa horrível horrível porque existe debate pessoal eu sou como nós somos conservadores nós somos equilibrados nós somos coerentes então o que a gente faz a gente debate existem pessoas de direita que são pró-aborto sim existe existe porque existem várias condições vários debates e são legítimos os debates vários questionamentos que são legítimos mas não existe nenhum questionamento legítimo para dizer que uma criança de nove meses vem a sofrer aborto isso aí não existe isso está longe de qualquer debate isso é coisa do capeta é coisa do mal mesmo do inferno é isso que é isso as pessoas têm que separar as coisas e esse que é o problema mas está aqui se a gente dorme eles montam e eles tornam o Brasil um inferno essa é a esquerda por isso que a gente precisa vencer essa esquerda aqui eu já falei para você olha isso aqui traficante pede ao STF devolução de uns 200 uns de 2 milhões apreendidos peraí eu vou tentar entender eu não consegui entender peraí traficante traficante pede ao STF devolução de 2 milhões porra eu não sei nem o que falar sobre isso quer dizer o traficante só falta agora o cara roubar um banco ser preso sair da cadeia e pedir para devolver o dinheiro que é dele só falta isso só falta isso não, eu roubei o banco roubou quanto? 100 mil então você está preso tá bom mas quando eu sair do banco eu quero o dinheiro que é meu quanto que é seu? 100 mil mas você roubou é seu só falta isso só falta isso mas nós já vimos isso a verdade é que isso já foi feito se você olhar o pessoalzinho ali do juizinho Toffoli ele está começando a fazer umas merdas umas cagadas gigantescas que esse juizinho faz o amigo do amigo do meu pai que as grandes empresas que pagaram dinheiro para o governo vão ter dinheiro de volta vão pegar esse dinheiro de volta então é basicamente a mesma coisa um é dinheiro de traficante o outro é dinheiro de corrupção qual a diferença? então no caso aqui o traficante até está sendo coerente olha se vocês estão devolvendo o dinheiro de corrupção o dinheiro dos corruptos o dinheiro que compraram votos mensalão petrolão todo esse dinheiro nojento vocês estão devolvendo dinheiro sujo então eu tenho direito também então eu tenho que olha ele está sendo coerente o traficante está sendo coerente agora incoerente será o Toffoli se votar contra pera o Toffoli aí não dá você vota a favor dos corruptos mas vota contra os traficantes é preconceito contra o traficante porque a lei tem que ser igual a lei tem que ser igual dinheiro é dinheiro se o dinheiro do corrupto tem que ser devolvido então o dinheiro do traficante também tem que ser basicamente é essa situação que a gente vive no Brasil o Brasil virou isso aí essa zona olha isso aqui pessoal isso aqui é muito muito importante que a gente precisa debater isso aqui foi até o querido Gabriel que mandou essa matéria aqui pra mim atenção direita olha isso atenção direita dita civilizada Lula vai precisar do seu socorro olha isso aqui matéria de esquerda o Ricardo Noblar é o maior baba ovo do Lula da história o Noblar quando ele fala ele fala assim o ovo do Lula tá dentro da boca dele ele fala assim o ovo do Lula não dá pra falar porque tem as duas bolas do Lula dentro da boca dele é o jornalista brasileiro as bolas do Lula dentro da boca dele quando ele fala então é o maior puxa saco do Lula que existe né é o maior que existe e aí ele fala ele manda uma mensagem a mensagem para a direita atenção direita dita civilizada civilizada é o rabo dele né toda direita civilizada quem não é civilizado é a extrema esquerda que ele faz parte ele faz parte da extrema esquerda Lula vai precisar do seu socorro cara eles realmente estão apostando de que Lula vai cair ou Lula cai agora ou Lula cai em 2026 eles estão apostando como a como é que o nome o primeiro nome dela esqueci o nome o primeiro nome dela dessa jornalista eu sempre esqueço o primeiro nome dela Eliane Eliane tô com medo a Eliane tô com medo ela falou também ela tá com medo do que vai acontecer nas eleições municipais então o Lula ele precisa da direita o Lula precisa da direita o Lula vai tentar comprar a direita já tem matérias dizendo que o Lula se aproxima aos evangélicos agora eu digo pra você o Lula em seu primeiro mandato e seu segundo mandato estava juntinho com os evangélicos eu tô falando a liderança evangélica estava juntinho com esse canalha e esse que é o problema cara esse que é o problema os interesses da liderança evangélica está com o povo ou os interesses da liderança evangélica está com simplesmente do Lula evitar que eles paguem impostos porque o Lula tá querendo pegar os evangélicos o Lula tá se aproximando da direita o Lula ele tá querendo ser socorrido pela direita aí eu falei pra vocês a única maneira que o Lula caia existe uma possibilidade pequena do Lula de ser impeachmado existe qual é essa possibilidade da direita continuar indo nas ruas e se unir toda a direita e a manifestação não poderá mais ser bolsonarista a manifestação tem que passar a ser oposição as matérias tem que começar a dizer o seguinte a oposição vai às ruas dizendo fora Lula não pode ser bolsonarista vai às ruas pedindo fora Lula não pode ser mais isso tem que ser quando a mídia começar a propagar e usar o termo oposição ao invés de bolsonarismo é que a gente tá começando a dar passos à frente por isso que a gente precisa se juntar toda a direita tem que se unir a direita tem que se unir entendeu e claro que a direita mais forte hoje é o bolsonarismo então a direita fraca que eu digo o novo e vários outros partidos de direita eles tem que se aproximar ao bolsonarismo e nós nos fortificar fazer uma uma grande direita uma grande coalizão pra salvar o Brasil precisamos salvar o Brasil e a única maneira que eu vejo de salvar o Brasil é exatamente isso é unir toda a direita pra salvar o Brasil as pessoas de bem contra o mal as pessoas de bem contra o amaldiçoado quando a a Aline tá com medo falou ali que não somente a gente viu um retrato mas vimos também as bandeiras de Israel isso aí juntou muito porque eu acredito verdadeiramente como a outra jornalista de esquerda disse que essa cagada do Lula fez com que a população voltasse a ter o sentimento antipetismo isso é bom temos que ser antipetismo porque o petismo é a extrema esquerda extrema esquerda não é aceitável você fala mas Fábio se o Lula cai o Alckmin assume isso se o Lula cai o Alckmin assume então nós teríamos uma esquerda e não a extrema esquerda essa é a diferença Fábio qual a diferença da extrema esquerda e da esquerda Alckmin é a esquerda o Lula é a extrema esquerda se Lula cai o Alckmin entra o Alckmin será pró-Israel o Alckmin será contra a Rússia o Alckmin muda completamente a geopolítica brasileira completamente entendeu é uma coisa assim que muda completamente da água pro vinho então você tem a extrema esquerda que quer ficar com bandidos quer ficar com grupos terroristas quer ficar com com Maduro quer ficar com Putin quer ficar só com o lixo que existe nesse mundo e você tem a esquerda a esquerda do Alckmin é uma esquerda globalista ele iria se aproximar ao Biden ele iria se aproximar ao Macron ele iria se aproximar ao Zilinski ele seria aquela esquerda globalista que é a esquerda que nós podemos dizer aceitável aceitável mas a extrema esquerda não existe lugar para extremo esses extremistas eles tem quando o Lula morrer que o extremo petismo morra junto com o Lula e seja enterrado é isso que precisa ser feito porque o Lula agora ele está trabalhando ele está trabalhando para trazer a direita para o lado dele como? comprando 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 falei para você que o Brasil não vai ter um caos financeiro minha previsão deu certo ano passado acertamos falei para você que nós teríamos um crescimento medíocre foi um crescimento medíocre esse ano não vamos ter um caos financeiro tudo que eu tenho lido tudo que eu tenho olhado para os analistas econômicos americanos que olham para o Brasil eles prevê que o Brasil terá um ruim medíocre mas não vai ser um colapso financeiro o nosso PIB o Brasil agora ficou em nono lugar o Brasil está em nono lugar agora no mundo então de 10 para a posição 9 entendeu então o Brasil está ali na mediocridade porque você tem um presidente medíocre você tem o Haddad o ministro da fazenda da economia que a única coisa positiva que ele fez foi testar positivo para a Covid a única coisa o Haddad finalmente teve algo positivo Covid testou positivo para a Covid foi a única coisa positiva que a gente pode falar do Haddad até hoje com um ano e meio de governo testou positivo então a gente precisa trabalhar junto e unir agora eu isso aqui sou eu você não precisa concordar comigo eu direita raiz aceitaria até o MBL eu sei que o MBL sempre atacou bolsonarista o MBL sempre falou um montão de merda mas eu aceitaria o Kim Kataguiri vir para a rua junto contra o Lula eu aceitaria isso mas tem gente que não aceita eu aceitaria se o Kim Kataguiri olha a gente precisa lutar contra o Lula eu quero me juntar a vocês porque vocês são mais fortes mas juntos a gente fica mais forte ainda cara eu abro as portas a minha visão é essa a gente precisa derrotar o maior inimigo do momento que é o amaldiçoado que é o Lula então eu abriria a porta Pavinato Kataguiri toda essa galera de direita limpinha são bem vindos entendeu essa é minha visão porque eu não vejo como muitas pessoas veem que o Bolsonaro sozinho consiga derrubar esse governo eu não vejo dessa forma eu vejo que é necessário uma união se não esse cara vai continuar aí então ainda que não seja o o o aquilo melhor que a gente gostaria tudo pra derrubar o Lula vale a pena tudo pra derrubar o Lula vale a pena tá quem é que tá aqui você fala assim Fábio ó Fábio o eu quero o unir a direita mas o MBL não o MBL não então se você fala Fábio pra derrubar o Lula eu aceito até o MBL eu aceito até o MBL você coloca um você fala não Fábio o MBL eu não aceito coloca dois vamos ver o que o pessoal pensa eu aceito se é pra derrubar o Lula eu aceito tá vamos lá isso aqui a gente já falou né após crítica ministra da saúde suspende nota técnica cara segundo o ministério da saúde Nízia decidiu suspender a nota técnica porque o documento não passou por todas as esferas necessárias na verdade o documento ele foi vazado todo nós vimos começamos a propagar e aí eles ficaram com medo porque era um negócio tão macabro é tão macabro que esse amaldiçoado desse Lula ele teve que mandar dá pra trás teve que dar pra trás teve que dar pra trás vamos lá olha só pessoal esse aqui é aquele momento que a gente tá vontade de quebrar a mesa Amazônia tem alta de 286% nos focos de queimada em fevereiro Amazônia bate recorde de incêndio fumaça sobre estadas em Roraima veja o vídeo cadê o cadê o os artistinhas cantando musiquinha Amazônia 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 cadê cadê os artistinhas de merda que nós temos no Brasil cadê os bostinhas cadê eles então essas pessoas esse que é o problema cara o problema é isso nada me irrita mais do que incoerência nada me me irrita mais do que a hipocrisia a mentira se essas pessoas estivessem preocupadas com a Amazônia e esse bando de bostinha fizeram a musiquinha pra salvar a Amazônia salvar as girafas dinossauros e tudo isso por que que agora que a Amazônia tá muito pior do que estava esse bando de vagabundo tá tudo quieto a preocupação é a Amazônia é a Amazônia se qual é a preocupação agora os índios aí aí Onamis já mais índios morreram na época do Lula do que do Bolsonaro na época do Bolsonaro musiquinha 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 ué o Bolsonaro não tá mais tá o Lula eles continuam morrendo cadê cadê as pessoas cadê cadê os artistinhas cadê cadê o pessoal preocupado com os índios morrendo cadê esse pessoal sumiu tudo cara a gente vive no mundo do Nárnia a gente vive no mundo de mentira é um mundo de manipulação é isso que a gente vive é pura manipulação nunca houve uma preocupação com morte de índio nunca houve preocupação com queimada de Amazônia a preocupação era denegrir a imagem do presidente Bolsonaro era só isso era só isso nunca houve preocupação da esquerda pra salvar girafa salvar dinossauro nunca houve eles tão cagando pro dinossauro que morra todos os dinossauros queimados na floresta amazônica e as girafas que já morreram todas eles não estão mais preocupados com isso cadê cara nós não podemos perder a coerência nós não podemos pensar que o povo brasileiro seja tão imbecil que o povo brasileiro não esteja vendo isso como que pode ser cadê o petista conversa comigo petista fala pra mim quando estava o Bolsonaro tinha fogo na Amazônia tinha musiquinha dos babacas e agora por que que o babaca não faz musiquinha eles não estavam preocupados com a Amazônia estavam preocupados com o bolso deles eles estavam preocupados com um presidente que daria uma porrada de dinheiro pra eles 10 bilhões de leis Rune eles estavam preocupados com isso e está provado cadê a preocupação pela Amazônia cadê a preocupação pelos índios bando de vagabundo e esse que é o problema manipulação 24 horas por dia a intenção sempre foi denegrir imagem do presidente Bolsonaro nunca foi em favor de Amazônia em favor de Índia em favor de nada disso não existe essas pessoas não se preocupam com a ainda tem é porque a gente se preocupa com o verde porra tá se preocupa com o verde olha isso aí Federação Israelita registra aumento de 263% de denúncias de antissemitismo após a fala de Lula olha o mal maldiçoado aí a maldição do Lula quer dizer o maldito do Lula olha isso aí olha isso aí o cara ele consegue com suas falas aumentar o ódio aos judeus 263% mas a mídia dizia que o Bolsonaro propagava ódio Bolsonaro era o propagador de ódio era o Bolsonaro que o Bolsonaro era nazista fascista o Bolsonaro era o nazista que colocava quipá e tava no Muro da Lamentação exorando é isso que a mídia dizia pro povo brasileiro o nazista é o cara que bota uma quipá e ele tá no Muro das Lamentações orando por Israel e o cara que é o bonzinho é o cara que compara o que Israel está fazendo com o holocausto esse não é nazista esse é o próprio Hitler o Hitler morreu em 1945 e essa desgraça nasceu reencarnada com o espírito maligno do Hitler porque morreu um e nasceu o outro nasceu no mesmo ano tem gente que acredita que reencarnação então o Hitler morreu e reencarnou num pior pior veio esse inferno aí para o Brasil o o Brasil que é o Brasil que é o Brasil Obrigado.